Começando mais uma edição do seu canal de notícias K-Pop, esse é o K-Pop News, eu sou o Ricardo, é um prazer ter você por aqui E vamos começar a edição de hoje falando sobre um alerta que a gente já havia dado há um mês atrás, onde tinha uma suspeita de golpe em show no Brasil Faltando uns 20 dias para o evento e adivinha, mudaram o local do evento do Rio de Janeiro Agora eles irão realizar no espaço chamado Casarão do Império no Rio de Janeiro As imagens que a gente tem do local é esse aí, é um galpão praticamente, o evento seria realizado no espaço Sacadora 154 no Rio Que é local de eventos, que tem aí segurança e que é coberto também e tem toda uma estrutura aí bacana para qualquer show né Mas a produtora que irá realizar o show da Nino não pagou aí o espaço 154 Sacadora E um dos maiores jornalistas de cultura do Brasil, o Flash, também divulgou em sua página no Twitter sobre a suspeita dos fãs E disse que o espaço de São Paulo não tem aí o pagamento para garantir a realização do evento no espaço deles Uma curiosidade nisso é que eles apagaram aí todos os eventos do site de ingressos E o mais curioso é que no Brasil você vê eventos aí sendo realizados em todo canto né E a necessidade que os produtores têm ter um site para vender os ingressos é enorme O site que é vendido aí o ingresso da Nino só tem um evento dela E isso que me chama atenção, mas enfim, vamos torcer aí para que tudo dê certo Pois os fãs que compraram aí os ingressos não tem nada a ver aí com o rolo dos produtores né E uma outra coisa é que os fãs estão reclamando aí da estrutura do show que vai ser realizado aí no Rio de Janeiro Falando que é muito precário o local do evento E uma outra observação é que eles tiraram aí o ingresso do sistema de vendas que valia aí R$4.500 Onde quem comprasse o ingresso iria ganhar aí um iPhone 14 Pro Max Enfim, boa sorte aí para todo mundo aí que vai para esse evento, beleza? Vamos à notícia de que a K-Pop E o Apple New Jeans divulgou um novo vídeo teaser para o seu pré-single Que será lançado aí no dia 7 de julho O grupo SHINee liberou-se com uma beca de rádio E com muito rock e rebeldia na veia foi liberada aí a música Excel E a cantora Ludmilla foi acidentalmente aí creditada como compositora da OST ANG ou OMG, cantada aí pela Joy da Red Velvet Acho que foi aí algum bug aí da plataforma, né? O ator e cantor coreano Eunu participou aí no evento da Dio Sama em 2024 Como um dos embaixadores aí da marca E esperava-se que o idol chamasse atenção aí com sua moda e sua boa aparência No entanto, o suéter cinza com decote em V Shorts largos e o conjunto de botas pretas brilhantes Não impressionou muito os espectadores Aliás, a única coisa que chamou atenção, segundo os internautas Foi aí a boa aparência do cantor E o que vocês acharam aí da roupa do idol aí no festival da Dio, hein? De acordo com a mídia coreana, o Oma Girls fará isso como beck no final de julho? O idol do grupo Victim libera aí o primeiro MV Teaser da faixa Javi Into Que faz parte aí do terceiro mini-album Frame O lançamento ocorre no dia 27 de junho E o Jimmy do BTS estende seu recorde como artista solo coreano mais antigo Nas paradas de artistas globais diários e semanais do Spotify Nenhum solista coreano na história durou aí 100 dias no gráfico Portanto, Jimmy está fazendo história mais uma vez como o primeiro e único solista a bater esse marco E o Artemis libera a teaser para a versão OP E o grupo Twice divulga aí o seu novo teaser para o lançamento solo da Jiho Com o seu primeiro mini-album, marcada aí para o dia 18 de agosto O álbum de World Rap 2, Outland Way Tease, estreou em segundo aí na Bibo de 200 É o maior pico do grupo até o momento Depois de liberar um teaser de cada integrante O grupo Keys of Life libera aí poster para o seu debut com o seu mini-album Keys of Life Marcada aí para o dia 5 de julho E a Sandara Park liberou também o cronograma para o lançamento do seu digital EP Sandara Park Que ocorre aí no dia 12 de julho E os internautas continuam aí a criticar a nova música da Choi chamada Hate Rodrigo Os fãs fizeram aí uma comparação das imagens dos dois videoclipes Que não agradou aí os fãs coreanos até agora, viu? Uns até chegaram a dizer que a Aido não é mais tão nova assim para fazer homenagens Se for o caso, né? Bom, a Choi tem cerca de 23 anos e a Olivia Rodrigo 20 anos Então eu não acho aí que a Aido seja tão velha aí para fazer uma homenagem Se for o caso, né? Mas o que é certo é que a música Hate Rodrigo vai dar o que falar, viu? E talvez até role aí um papo de plágio pelas cenas iguais Como os internautas aí destacaram na web A Choi liberou aí um pôster de divulgação para o lançamento do seu álbum Hate XX E sendo aí plágio ou não, a música será lançada daqui a pouquinho O CEO da agência do grupo 5050 está afirmando que a agência que está tentando roubar os direitos do grupo É a Warn Music Coreia E disse que encontrou evidências aí da tentativa deles E pediu uma resposta da agência A Warn Music veio ao público e negou Eles disseram que as alegações da agência são falsas E afirmaram que trabalham duro para que não só o grupo brilhe Mas como a agência também E que lamenta aí a suspeita desagradável sobre a agência Bom, pelo visto, temos mais uma nova briga aí envolvendo agências no meio K-pop E muitas pessoas duvidam, né? Que alguns grupos não lotem estágio em suas turnês mundiais E os fãs do grupo Twice fez aí uma postagem mostrando que as meninas também lotam estágios Inclusive, sendo aí as primeiras artistas femininas asiáticas a lotar o soft stadium Então você vê aí algumas imagens mostrando aí que o grupo Twice também lota estágios E não só um, mas também vários E falando em show, Blackpink anuncia Born Pink em Hanoi E se torna aí o primeiro grupo feminino de K-pop a se apresentar no maior estágio do Vietnã E não é só idols de grupos ou solistas que recebem aí comentários de ódios Uma jovem cantora de trote na Coreia também recebeu vários comentários de ódio aos 9 anos de idade No programa Dr. World Clinic A jovem compartilhou aí uma história bastante dolorosa de ter lidado com comentários de ódio Quando tinha apenas 9 anos de idade Ela apareceu aí pela primeira vez na TV e ganhou atenção do público por meio do programa Miss Trot 2 em 2020 Como a participante aí mais jovem da edição Ela recebeu comentários como Abre aspas Ela parece uma criança norte-coreana Fecha aspas A jovem comentou no programa Abre aspas Eu só participei do Miss Trot por diversão E acabei sendo bombardeada com comentários de ódio Fiz o meu melhor e ainda falhei Então foi por isso que chorei Mas muitas pessoas viram isso como uma coisa ruim Ainda não tenho certeza do que fiz de errado O pior foi quando falaram mal dos meus pais E escreveram porque eu vim para um programa quando nem sabia cantar Me arrependi até de ter começado no gênero Trot Foi muito doloroso quando eles me compararam com outras pessoas também Fecha aspas Ela também disse que Considere aí os comentários de ódio insignificantes E aquilo né Você pode esperar de tudo aí das pessoas Uma parte boa disso tudo É que os espectadores que assistiram aí o programa Apoiou a jovem e a defendeu Isso serve também de alerta para estreias de trainees muito jovens né Pois eles irão aí ter que passar por isso também Em algum momento de suas carreiras Infelizmente Eu separei um trecho dela cantando Mas antes o Kpop News fica por aqui Espero que você tenha gostado do que você viu hoje Se inscreva aí em nosso canal Curta aí nosso vídeo Mais informações do mundo Kpop Você vê em nosso site É sempre uma honra ter você por aqui Eu sou o Ricardo E a gente se vê Que você tenha gostado Involve!